Ainda não, vamos na Bombonier? Pois não. Chegou a caixa de especialidades Nestlé. Quero um mini Lolo e um mini Galaki. Ai, eu quero um mini Charge, olha que picante, é louco. Uma mini Bombonier cheinha de mini delícias. Eu gosto mini diplomata, cadê? Pra mim, um mini Soquito. E pra você? Eu? Caixa de especialidades Nestlé. A sua mini Bombonier particular.